A REGIONALIZAÇÃO Boa tarde, o tema da nossa conversa hoje é a regionalização. Sou um defensor da regionalização, mas sou frontalmente contra a regionalização anunciada pelo PS, pelo PSD, pelo Presidente da República e pelos autarcas portugueses. Ou seja, sou a favor de uma regionalização, acendo no novo modelo de desenvolvimento e numa nova organização administrativa. E sou contra a anunciada regionalização, acendo no mesmo modelo de desenvolvimento e no aprofundamento do municipalismo, que é a principal causa da desertificação do território nacional e da fuga dos quadros mais qualificados para Lisboa e para o estrangeiro. O que Portugal necessita não é criar um novo patamar dentro da pirâmide do municipalismo, que tem no topo Lisboa, porque isso irá inevitavelmente acelerar ainda mais o processo de desertificação. Com efeito, neste contexto, a sede da região irá provocar o mesmo efeito sobre os municípios do seu território que as sedes dos municípios provocam em relação às suas freguesias. Ao contrário do que ouço para ir a pergoar, o problema português não é de excesso de centralismo, mas demográfico, pelo facto de todas as sedes do poder, executivo, legislativo, judicial, administrativo, financeiro, da comunicação social, da defesa nacional, etc, 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 estarem sediadas em Lisboa. Num território tão pequeno, o centralismo só tem vantagens, desde que os centros de decisão não estejam todos concentrados no mesmo sítio. Ora, o que Portugal necessita é de um modelo de regionalização construído de raiz, onde todas as regiões tenham igual importância e dignidade territorial, para usar o termo do juízo do Tribunal Constitucional, o que implica distribuir pelas diferentes regiões, maiores que os distritos e mais pequenos que as CCDRs, as diferentes sedes de poder que hoje se encontram concentradas em Lisboa. Isto obrigaria a migração para as regiões não só de população, mas também de quadros qualificados, ambos absolutamente essenciais para criar novas centralidades e dinamizar o desenvolvimento económico de Portugal como um todo.